Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, não sei se vocês vão estar vendo esse vídeo de dia, de noite, de tarde Hoje vai ser um vídeo de vlog, hoje é um dia muito especial, uma data muito especial, hoje é aniversário do Júnior, do meu esposo E aí gente, tô pensando o que eu vou fazer Ontem eu já fiz uma cartinha pra ele, um bilhetinho, deixei dentro da marmita dele, então na hora do almoço ele já vai vir E aí eu tô vendo aqui, né, de ir lá no centro pra comprar uma lembrancinha, um presentinho Vou tentar fazer uma decoraçãozinha aqui, assim, uma coisinha simples, né, mas com muito carinho E aí eu quero que vocês acompanhem tudo isso aqui comigo, tá? Gente, já fui no centro, já comprei o presentinho pro Júnior, coisa simples, tá gente? Eu comprei essa caneca aqui, que ele usa muito no serviço, achei linda a cara dele Comprei esse chocolate milk aqui, que ele ama, né, só casas especiais, gente, pra fazer assim, uma gradinha Comprei um presentinho aqui, surpresa pra ele, esse aqui do Júnior, esse aqui a gente divide ainda, né, gente? Aí, gente, comprei esse coração aqui pra encher, que vai fazer parte da decoração, vai ser algo bem simples Já aproveitei pra passar no mercado, pra comprar algumas coisas Aí comprei um suquinho de uva, que daí a gente coloca uma taça, né, a gente não bebe bebida alcoólica, então a gente bebe um suquinho de uva E comprei pipoca, né, gente, pra gente depois assistir um filme Comprei coisas pra fazer cachorro-quente, então hoje vai ser uma noite do cachorro-quente E pipoquinha, um cineminha, um filminho Então, gente, agora eu vou terminar ali meu almoço, vou almoçar e vocês vêm comigo aqui pra gente arrumar tudo E a moça falou que tem que só soprar com o canudinho, que você tem que colocar aqui e depois fechar Vamos ver se dá certo, mas eu peguei só uma Vamos ver A gente tem que dar mais Ixi, gente, já está furado Ela está furada, não, ela tem que soprar muito, gente Ah, gente, está dando certo, eu vou terminar de soprar ela e já mostro aqui pra vocês Gente, tem essas duas garrafinhas aqui de vidro que eu já mostrei pra vocês, né, gente, que vem guaraná E tem um monte de pisca-pisca, né Eu amo luzinha, faço várias coisas de artesanato, então eu vou colocar dentro das garrafas Esses pisca-pisca aqui, ó Pra ficar bem legal Então eu vou colocar aqui pra colocar em cima da mesa E... deixa eu ver E aí agora eu vou decidir se eu coloco as fotinhas penduradas ou se eu colo aqui no painel Aí já mostro isso pra vocês, tá? Vou terminar de encher o balão, vou dar uma ajeitadinha e já mostro pra vocês pro vídeo não ficar tão extenso Ó, gente, enchi o balão, ficou lindo, olha que lindo, ó Bem... coração Eu vou... bem brilhoso Eu vou cortar um pedaço dessa fita aqui, gente, depende de rabo, né Não sei se é que serve, né Só pra segurar aqui E aí eu não vou colocar mais a foto ali no painel da televisão, não Vou colocar ela penduradinha aqui Vou colocar com essa linha de nylon aqui, ó Mais fininha E aí eu vou pendurar ali no teto Vamos ver como vai ficar, gente Tomara que isso aqui fica bonito, mais que dê certo, né Vamos lá A fita é 1 a 0 pra mim Ai, gente, eu amo fazer surpresa Fico muito empolgada quando eu tô fazendo surpresa Deixa eu ver Ai, gente, sabe até que não tá achando a partezinha dela Tchau, 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 tchau Ó, gente, já pendurei as fotinhas aqui, ó, tá vendo? Pendurei as fotinhas aqui, ó. Pendurei, coloquei o balão ali. Agora eu tô colocando aqui as luzes dentro da garrafa, a gente não tem segredo, tá? Essas luzinhas aqui é bem baratinho pra vocês comprar. E é até legal de ter em casa, pra coisas que vocês vão fazer. Ó, você liga lá dentro, é coisa mais linda, dá um tchan. Aí eu vou fazer isso aqui pra colocar em cima da mesa como decoração. Tô enfiando tudo aqui, ó. Olha que lindo que fica. Aí eu vou fazer nas duas garrafinhas. Ó, gente, eu tenho esse pisca-pisca que é todo colorido, tá vendo? É muito lindo, ó. Ele tem que ter essa caixinha aqui. Aí eu tô pensando em colocar ele aqui, ó, no painel da televisão, ó. Assim, caidinho, pra dar um tchan. Vamos ver se vai ficar bonito. Vou esticar ele ali, ele é bem comprido. Aí eu vou colocar ele aqui, assim, ó. Vamos ver. Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês com detalhes como ficou, tá? Então, aqui eu deixei as duas taças, que depois eu vou colocar o suco de uva. Aí aqui, gente, eu vou ligar aqui as luzinhas. Fica bem... Bem assim. A lua também acende, mas eu vou acender depois. Ela acende com um toque aqui, ó. Tá vendo? Aí você pode mudar as cores dela. Aí eu vou acender a lua. Aí, aqui eu deixei o presentinho, coloquei aqui. Aí eu coloquei a pipoquinha aqui, né, gente? Pra gente fazer a pipoquinha, depois eu fecho o filme. Vou acender a luzinha daqui. Peraí, só um minutinho, deixa eu acender. Ó, gente, acendi a luzinha aqui, ó. Então, vai ficar a luzinha aqui, vai tá até mais escuro. Como tem o filme, aí fechando tudo, fica mais escurinho aqui. Aí, aqui eu coloquei as fotos penduradinhas. Aí, aqui eu coloquei também luzinha aqui, ó. Nessa parte aqui do sofá, ó. Aí, ali eu coloquei uma foto, que é num lugar que a gente quer muito ir. Então, deixando essa foto ali, né? Sinalizando onde a gente quer ir. E aí, vai ser isso, gente. Quando ele chegar, vai ser isso que ele vai ver. Ó. O que vocês acharam? Uma coisa bem simples, né, gente? Mas bem romântico. E depois, ele que vai preparar o cachorro-quente pra nós. E... É isso aí, gente. E aí... E aí...